Enquanto o valor das contas sobe e os salários não, o brasileiro busca cada vez mais formas de economizar. Você já pensou que um ato simples como reciclar pode diminuir ou até mesmo zerar a sua conta de luz? Não sabia. Já ouvi alguma coisa a respeito, mas nunca parei assim para prestar muita atenção, não. Não, não sabia. O projeto é simples, acontece desde 2013. Você recicla o lixo, traz para um dos pontos de coleta e ganha desconto na conta de luz. O incentivo já atraiu cerca de 40 mil pessoas. E mesmo sem grande divulgação, o projeto vem crescendo cada vez mais. Comparecendo ao ponto de coleta, o cliente precisa trazer uma conta de energia atualizada. Com isso ele faz o seu cadastramento e nesse mesmo dia, no próprio dia, ele já pode levar resíduos e já começar a participar. Então o material é pesado, o valor é inserido numa maquininha, que nós operamos com uma maquininha como as máquinas de cartão de crédito e de débito. O valor é inserido ali e vai diretamente para o sistema de faturamento da S. Ao todo, são nove pontos de coleta, sendo sete na capital e dois no interior. E tem mais, não há limite de lixo. Ou seja, quanto mais resíduos você trouxer, maiores os benefícios. O projeto, a gente consegue ver que ele é bastante amplo do ponto de vista de sustentabilidade. Que ele traz o benefício econômico direto na conta do cliente, um benefício social, então uma melhoria da autoestima da própria comunidade. Que o projeto, ele está em algumas comunidades de baixa renda. A gente percebe que se a comunidade deixa de jogar lixo na rua, porque aquilo não é mais lixo, aquilo realmente é resíduo que pode ser trazido ao ponto de coleta. Além do ponto de coleta da Rua da Consolação, o projeto também possui pontos localizados em outros bairros. Como Jaguaré, Guayanazes e Heliópolis. Para encontrar o mais próximo a você, acesse o site do programa.